Oi gurias, tudo bem? Estamos aqui para um vídeo diferente, mas o que que é isso? O que que é essa roupa com essa maquiagem? Aqui no Rio Grande do Sul, hoje é dia 20 de setembro, o dia do gaúcho, então para caracterizar este dia estou aqui, essa roupa tradicional aqui do Sul e a maquiagem, eu vim aqui e aproveitei e fiz uma gaúcha Kardashian, aquela maquiagem cheia de contorno que a gente está vendo por aí, onde a Anitta já apareceu, a Virginia, então reproduzi essa make, vou ensinar todo o passo a passo dela para vocês, vocês vão ver que durante o vídeo eu vou estar trocando de roupa, porque eu gravei um challenge aqui junto, quem quiser assistir esse challenge é só ir lá para o meu Instagram, arroba precardosmake e assistir, eu estou com as inscrições abertas do meu curso online de automaquiagem, então para quem quiser saber mais informações, é só clicar no link aqui abaixo e é isso né? Agora vamos para o vídeo? Eu vou começar aqui então, como sempre, limpando a minha pele, vou dar uma secadinha nela, próximo passo, hidratação, é muito importante uma pele bem hidratada, antes de todos os produtos que a gente vai aplicar para essa maquiagem ficar bem bonita, aplico com um pincelzinho no rosto todo, agora reforço a hidratação do meu rosto com um óleozinho, aplico no rosto todo também, a minha pele é mais seca, faço aplicação principalmente na região dos olhos, para finalizar, Oil Shine, que é uma blindagem para a pele ficar ainda mais resistente, aplico também no rosto todo e dou aquela secadinha para a gente ir para os próximos passos. Agora vamos para a base, fiz uma misturinha, vou fazer a aplicação da base com a base exatamente do meu tom de pele, aplico no rosto todo, não poupei base, apliquei uma camada generosa para dar cobertura mesmo e resistência. Fiz a finalização com a esponjinha no rosto todo para dar aquele acabamento bonito, essa maquiagem tem um confoco principal, os contornos, né? O rosto, dá aquela modificada no rosto para a gente ficar com o rosto fino e bem desenhado. Então a gente vai começar com os contornos, utilizei aqui uma camuflagem da Maquê bem mais escurinha que o meu rosto para contornar bem. Fiz primeiro os desenhos ali da lateral do rosto, na parte da testa, aqui no maxilar para desenhar bem e no nariz. No nariz é muito importante, a gente começa sempre lá da sobrancelha, contorna toda a lateralzinha, faz o contorninho de baixo e do outro lado. O intuito é esse meinho ali, fica bem fininho, clarinho e os contornos dos dois lados. Depois disso venho com o pincel e começo a espalhar tudo isso, espumando delicadamente, com leves arrastadinhas, movimentos de vai e vem. No nariz sempre utilizo um pincelzinho menor para que a gente não espalhe demais esse contorno e tento sempre dar bastante precisão para o desenho continuar ali. Para finalizar, vocês vão ver que fica bem marcadinho, né? Utilizei um produto bem escurinho, mas isso é proposital. Agora vem com a esponjinha que ainda está suja, com um pouquinho de base e suaviza um pouco esses contornos. Lembrando que o intuito dessa maquiagem realmente vai ficar bem contornado. Então, tu pode utilizar mesmo a técnica com um produto não tão escuro e também com mais delicadeza, né? Deixando mais delicado, mais clarinho. Agora eu vou vir com um corretivo, dois tons mais claros que a minha pele e vou fazer a iluminação. A iluminação nessa maquiagem também é mais intensa. Então, eu faço a aplicação ali na lateral, linha reta do lado do nariz, linha reta abaixo dos olhos e completo, como se fosse um triângulo mais deitadinho. Faço o mesmo no centro do nariz, aquela linha fina, para ficar ainda mais marcadinho, o nariz mais fino. Centro da testa, laterais ali do rosto. O intuito é marcar esse contorno, aparecer exatamente onde está o contorno e a parte clara de baixo. E daí, com a esponjinha, a gente finaliza, como a gente fez com contorno escuro, também com contorno claro. Vai dando batidinhas para suavizar levemente. Já dou aquela marcadinha ali, desmarca, a gente marca de novo. Nessa maquiagem, a gente aplica muito produto, então a pele começa a ficar grosseira, né? O que eu faço para minimizar isso? Venho com um guardanapinho de papel, envolvo ele na esponjinha e tiro todo o excesso de corretivo da esponja. E assim, vou dando acabamento de novo no rosto. Vou lá, aperto a esponjinha no guardanapo e dou acabamento no rosto. E isso vai tirando o excesso sem tirar o tom, sem tirar a cor e a pigmentação, que é o intuito da make, né? Sem deixar aquele aspecto pesado. Agora, vou fazer isso também no centro do rosto, sempre com um guardanapinho. E vamos construindo a make Kardashiana perfeita. Agora, venho com um corretivo também na minha pálpebra, finalizo com a esponjinha para ficar com aquele acabamento mais fino. E logo, a gente vai começar a fazer o olho. Começo fazendo o esfumado, puxando do nariz em direção à sobrancelha. Isso é um detalhe que marca muito essa maquiagem, aquele esfumado que encaixa do nariz aos olhos. Vou vir com um pouquinho de corretivo iluminador, que eu não coloquei. Esse é um corretivo ainda mais branquinho e apliquei nos cantinhos ali dos olhos um pouquinho, centro do nariz, centro da testa, pontinha do queixo, lábio e um pouquinho mais na lateral do rosto, só para dar uma marcação ainda maior. E daí, a gente vai retornar para os olhos. Deixa eu esfumar um pouco mais aqui, tirar o excesso. Também peguei o guardanapinho nessa hora. E essa cara de Kardashian está ficando, né? Agora, a gente vai para o blush. A pele ainda está molhadinha. Então, eu vou vir fazendo a aplicação do blush com a pele molhada para dar mais aderência. E na área dos olhos, vamos selar com um pó translúcido. Esse pó é bem fininho. Primeiro, eu desmarco com a esponjinha úmida. E depois, eu venho com a esponjinha de voiludo e vou fazendo a aplicação. Para não ficar nenhuma marcação. É para ficar com uma pele pesada, porém, não ficar aquele aspecto enrugado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora. Todas as regiões que eu apliquei o corretivo claro, eu vou dar acabamento com pó translúcido para selar. Agora, a gente vai vir com o contorno. Fiz uma misturinha aqui de dois tons, um mais clarinho e um mais escuro. Sempre com batidinhas. Lembrando, gurias, a pele está molhada. Então, a gente precisa fazer a aplicação de todos esses produtos com a mão leve e primeiro com batidinhas, para depois poder arrastar. Vou selar também o contorno do nariz, para dar aquele acabamento. E agora, vou varrer todo esse pó translúcido com o pó compacto do tom da minha pele. É nessa hora que a gente faz o acabamento mesmo da pele, né? A gente tira qualquer marcação e dá aquela polida. Agora, vou vir com o iluminador. Muito importante nesta maquiagem, a iluminação é somente no centro do rosto. Pontinha do nariz, ali no nariz, no ossinho, na parte de cima e no centro lá um pouquinho da testa. Não tem iluminação nas laterais. Finalizo com a bruma, dou aquela secadinha e agora sim a gente vai para o olho. Começo, então, com aquele contorno que encaixa do nariz em direção ao côncavo. Muito importante, essa marcaçãozinha tem que estar ali. É ela que dá um destaque maior para os olhos. E agora ali, como se eu fosse desenhar um cut crease sem marcação, sem aquela linhazinha marcada, eu venho com o pó compacto bem clarinho da paleta e vou dando acabamento para aquela marcação do contorno do nariz ficar mais marcadinha ainda. Na parte de baixo dos olhos, apliquei um lápis nude e dei uma esfumadinha com marrom clarinho na linha d'água. Não até o cantinho interno, somente do cantinho externo até o meio dos olhos. Agora eu vou vir com o delineador, porque essa maquiagem pede aquele delineadão gatinho bem alongado. Começo sempre no cantinho interno dos olhos, fazendo um traço fino. Depois eu vou no cantinho externo dos olhos e encaixo, faço a primeira linha e o delineado é construção. Se tu quer aprender um delineado gatinho, eu tenho um vídeo completo aqui no meu canal e tu vai poder arrasar na técnica do delineado também. Delineado é 50% como se colocar na frente do espelho e 50% tu tem que ter aquela firmeza na mão e isso é treino, né? Agora eu vim com lápis de olho, apliquei na linha d'água de cima dos olhos e finalizei aqui com máscara de cílios, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, já que a gente vai colocar um cilhão para destacar ainda mais esse olho. Eu vim com um pouquinho do corretivo clarinho e dei um acabamentinho ali no delineado para deixar ele ainda mais marcadinho e fino. E agora vai ser a aplicação do cílio postiço e a sobrancelha. Primeiro desenhei a minha sobrancelha. Também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o contorno da sobrancelha completinho. Desenhei as duas sobrancelhas, deixei ela mais clarinha, mais esfumada, que o intuito não é deixá-la tão marcada. E para finalizar, o gelzinho aquele de sobrancelha para deixar os pelinhos mais aparentes, a sobrancelha mais bonita. Além de deixá-la muito mais natural. Agora a gente vai para a aplicação do cílio postiço. Utilizei um modelo mais gatinho, que vai deixar o final do olho mais erguido, mais gateado, assim como o delineado também. Agora vamos para a aplicação do batom. Utilizei um batom mais nude, mais clarinho, para dar destaque para o rosto mesmo, para os contornos. E tá aí, maquiagem das gringas, prontíssima! E aí, gurias, gostaram? Essa foi a técnica que estão pedindo bastante por aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece se tu reproduzir essa maquiagem e postar, me marcar nas redes sociais para que eu possa ver. E também de me seguir lá no Instagram, arroba Picardoso Meio. Se me viu aqui no canal, se inscreve, dá teu like, comenta aqui, principalmente sugestões para os próximos vídeos. É isso! Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!